Se a expressão do meu olhar puder de falar que existe tanta tristeza dentro de mim e que a barcura que existe em meu ser comigo sempre estará para dizer que sou triste, triste demais. E que jamais ninguém me para mudar, mas se existir um alguém que goste desse alguém que sempre triste está, há de sentir a incerteza de ser feliz, feliz, feliz. Por isso é que eu vivo sempre tão só na esperança de um dia ser feliz. Se a felicidade e o amor chegar, se a tristeza acabar, se a tristeza acabar, se a tristeza acabar. Mas se existir um alguém que goste desse alguém que sempre triste está, há de sentir a incerteza de ser feliz, feliz, feliz. Por isso é que eu vivo sempre tão só na esperança de um dia ser feliz. Se a tristeza acabar, se a tristeza acabar, se a tristeza acabar. E a tristeza acabar, se a tristeza acabar. PEDRO PODER Obrigado.